Em 13 de janeiro de 1672, nasceu Lúcia, em Cornetto Tarquinia, na Itália. Ainda adolescente, ensinou catecismo às crianças. Sua forma cativante de transmitir a fé atraiu tantos alunos que o padre a nomeou catequista paroquial. O cardeal Marcantonio Barbarigo a levou para Roma para completar seus estudos. Preparada, Lúcia recebeu a missão de fundar escolas católicas. Apesar da humildade inicial, dedicou 40 anos a essa missão. Com a morte do cardeal, as dificuldades aumentaram. Lúcia uniu-se a outras professoras e catequistas, fundando em 1692 o Instituto das Professoras Pias. Lúcia Filipini faleceu aos 60 anos, em 25 de março de 1732. Santa Lúcia Filipini rogai por nós. E aí Obrigado.